Oi, pessoal, eu tô com uma cartinha linda, e é a cartinha da Alice Souza Oliveira, que tem cinco anos e mora em Brasília. DF? O que é DF? Distrito Federal. Distrito Federal. Ah, entendi. E ela diz assim, oi, eu tenho cinco anos e eu gosto muito do Quintal da Cultura. Eu amo todos vocês, especialmente a Doroteia. Pô, 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 pô. Ah, que linda. Olha a cartinha maravilhosa que ela mandou diretamente de Brasília, em DF. Onde fica DF? DF? O que é DF? Doroteia, Distrito Federal. Ah, entendi. É verdade. Então, um beijo pra você, que mora lá em Distrito Federal. Qual que é a cidade? Brasília! Ah, é. Ah, é verdade. Ah, é verdade.